O sexto levantamento da safra de grãos divulgado nesta quinta-feira pela Conab indica que a produção brasileira no ciclo 2022-2023 pode chegar a 309 milhões e 900 mil toneladas. Quase metade desse volume está relacionado ao bom desempenho das lavouras de soja. Se confirmado, o volume da oleaginosa a ser colhido nesta temporada é 20,6% superior ao registrado na temporada anterior, representando uma recuperação na produtividade das lavouras que foram atingidas por condições climáticas adversas na safra passada. O IBGE também divulgou uma nova previsão para a safra de grãos em 2023. Segundo o Instituto, o país deve somar 298 milhões de toneladas, volume 1,3% menor do que havia sido registrado no mês passado. Apesar desta baixa, o saldo ainda é positivo, superando em 13,3% o que foi produzido no ano passado. Os levantamentos da Conab e do IBGE estão detalhados no portal de notícias do Canal do Boi.